Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estava errado sobre Naruto. Esse é de um canal que eu não conheço. O nome do canal é Purim. Ah, é Purim, acho que é assim que lê. Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. E bora ver o porquê esse cara estava errado sobre Naruto. Será que ele é mais um daqueles do estilo vício nerd que falava muito mal e agora viu alguma coisa que ele tirou de lição para tirar para a vida dele e assim levar? De uma forma que vai fazer ele ser uma pessoa melhor? Provavelmente não. Mas bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixar um seu like muito esperto pra ajudar o meu dano. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Eita, a poderosa Black Sharks aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com tubaramba! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria Naruto foi um anime que fez bastante parte da minha vida. Eu comecei a acompanhar a série meses antes do início do Shippuden e pela primeira vez na minha vida, eu estava baixando um anime da internet. Eu não fazia a menor ideia de como funcionava o sistema de lançamentos por temporada e nem sabia da existência da Shonen Jump. Foi uma jornada de vários anos acompanhando semanalmente tanto o anime quanto o mangá. Só que eu nunca terminei o anime. Na verdade, eu dropei quando o Neji morre e o mangá eu fui até quase o final, mas eu desisti, faltando uns 30 capítulos para o fim. Por isso, eu fiquei com o sentimento de que Naruto era... Não, rapidinho. A morte do Neji realmente foi muito broxante, cara. Eu gostava desse personagem, embora ele era mó babacão no início do anime, com aquelas filosofias doidas dele. Mas depois ele foi melhorando com o tempo e tal. Depois que levou o porrado do Naruto, ele aprendeu a lição, né? Enfim. Mas eu gostava dele. Aí o cara morre de uma forma ridícula. Mano, putz, mano. Já ele já fiquei... Já baixou o nível da trozoba, já foi assim. Entendeu? Aí quando chegou na parte dos filhos, pronto. Vira o Deus da rola, mano. Putz. Uma obra ruim, mal escrita e cheia de defeitos. E depois do fracasso do novo mangá do Kishimoto, eu só comecei a ter mais convicção de que o anime não prestava. Era um sentimento bem ruim pensar em Naruto. Pra mim, é como se eu tivesse perdido o meu tempo de anos e anos acompanhando semanalmente pra no final dropar tudo. Esse ano, eu decidi que ia terminar o mangá e assistir o final dele no anime. Faltava... Até hoje eu não vi essa última luta do Naruto. Eu terminei o mangá e assisti os últimos episódios do anime. Isso foi muito bom pra mim. Eu ainda não gosto de como as coisas terminaram, mas eu mudei a minha ideia sobre Naruto. Mas primeiro, vamos pelo começo. Bora. Naruto começou a ser publicado em 1999 e imediatamente ele se tornou um grande sucesso. Durante os 15 anos de publicação do mangá, raramente ele saiu do top 3 mais vendidos da Jump. Isso é verdadeiramente um fenômeno. Nos anos 90, tinha acontecido uma parada interessante que os 3 mangás mais vendidos do Japão terminaram praticamente ao mesmo tempo. Isso foi uma grande perda pra eles e de alguma maneira eles precisavam encontrar algum substituto à altura. É verdade. E isso não demorou muito pra acontecer. 1997, One Piece. 1999, Naruto. Naruto não. 2001, Bleach. E foi assim que a nova Big 3 foi formada. A maioria dos animes que eu tinha visto antes de Naruto na televisão é focado muito num grupinho principal. Claro que todos eles têm vários personagens secundários muito legais. Só que Naruto foi a primeira vez que eu vi um anime com uma quantidade massiva de personagens. As pessoas fazem muitas críticas ao trabalho do Kishimoto. Só que ninguém pode negar é que esse cara tem estilo. São muitos personagens incríveis que ele criou e cada um com uma personalidade, habilidade e o mais importante, um design muito bem definido e único. Interessante. O time 7, por exemplo. Naruto, Sakura e Sasuke. Cada um com uma paleta de cor específica que representa bem a personalidade deles. Dá pra identificar todos os personagens só olhando pra silhueta deles. Eles são visualmente muito diferentes e cada personagem tem um símbolo específico em algum lugar da roupa que representa o clã que eles pertencem. A Sakura tem um círculo branco nas costas, o Naruto várias espirais na jaqueta, o Zumaki em japonês quer dizer espiral ou redemoinho, tanto que a habilidade principal dele é baseada numa espiral. A Hinata tem uma espécie de foguinho na manga da blusa e, claro, o mais famoso símbolo do clã Uchiha. A bandana é um elemento importante do anime pra identificar a nacionalidade de cada ninja. Uma coisa maneira é que cada personagem tem seu jeito único de se vestir, mas também a sua própria maneira de usar a bandana. O Rock Lee usa na cintura, o Shikamaru no braço, a Hinata no pescoço, e mesmo os personagens que usam da maneira padrão, que é tipo colocando ela na testa, ainda tem uma diferença. Tipo o Kiba, ele coloca um capuz em cima da cabeça, ou o Neji que tem umas cordinhas penduradas na bandana. E eu nunca entendi porque o Choji usa uma calcinha na cabeça. Os adultos no anime tem um uniforme padrão, e mesmo assim tem um elemento especial pra cada um. A Kurenai usa uma roupa diferente, o Asma tem um cigarro e um foder no soco inglês, o Kakashi tem o livro, o Jardim Secreto dos Amassos, e o Gai Sensei usa apenas o colete por cima daquela roupa verde. E se olhar pros ceninhos lendários, é a mesma coisa que o Team 7. Cada um tem uma paleta de cores específicas, com uma personalidade bem diferente entre eles. Ok, eu nem vou entrar no assunto Akatsuki, porque é uma aula de personagem. Pra mim, um dos grupos mais icônicos do anime. Eu acho que só recentemente eu vi outro anime trabalhar com tantos personagens, e cada um com um visual tão específico e único que foi Okunohiro Academy. Tudo bem, Black Clover também tem personagem pra caramba, e eu sei, eu sei, One Piece também é um conceito visual muito foda, mas esse vídeo aqui é sobre Naruto. O problema é que por passar do tempo, vários personagens foram perdendo relevância. Tipo assim, se você apagar o Kiba de Naruto Shippuden, não faz a menor diferença pra história. Ok, eu acho que já deu pra entender que eu gosto muito dos personagens de Naruto. Tem outro aspecto visual de Naruto que não é muito comentado, que eu acho muito legal, é que o mundo, ele parece tradicional, místico e antigo, com ninjas fazendo missões. Ao mesmo tempo, existem máquinas e várias tubulações de gás e eletricidade. Na última versão... Pô, Abin, ele tá falando isso daí, na época que eu comecei a assistir Naruto, eu achava também que era dessa forma, era daquele mundo antigo e tal, lá pros 1900... Não, 1900 não, mil... Sei lá... 1800 e esquebradinho, talvez, não sei. Mas aí teve um episódio no Naruto que eles estavam, tipo, treinando, fazendo missão e tal, e o Naruto tava com um equipamento, assim, de equipamento brabo, assim, de comunicação. Tinha até gargantilha e tal. Eu achei que, caraca, mano, eu não entendi isso daí, não. Eu fiquei boiando, depois que eu entendi que, assim, passa, assim, na... Não sei se é na atualidade, sei lá. Mas só que tem esse estilo mesmo, assim, bem oriental, bem... Uma aparência de como se fosse antigo, só que não, sei lá. Bem interessante, sei lá. Eu achei maneiro isso, essa pegada. A Kashi tá usando um notebook gamer. O Idara tem uma máquina fotográfica no olho. Olha... Eu tenho certeza, mano, que tem um episódio que aparece um Playstation no quarto do Naruto. Só que é impossível de eu achar essa cena no meio de 700 episódios. Parece que esse negócio tradicional, com tecnologia, não faz parte da mesma época que o anime se passa. Pra mim, o mundo de Naruto não faz o menor sentido. É bem, né? E isso é sensacional. É um universo muito rico visualmente. Os Jutsus também é outro elemento icônico do anime. E fala a verdade, mano. De verdade. Quem nunca tentou fazer uma mãozinha de Naruto? Cada clã ninja em Naruto tem uma especialidade. A família do Shino, os insetos, a do Kiba, cada membro tem um cachorro como companheiro. Os Uchihas tem o Katon como símbolo do clã. Marionete. Eu sei que o Kankuro não é um personagem muito desenvolvido, mas caramba, eu gosto muito daquelas marionetes e o barulho que elas fazem com a outra. Tem madeira. Mano, quando o Hashirama cria um Buda gigante com mil braços, eu quero fazer um quadro dessa arte na minha parede. O Orochimaru vomita uma cobra que vomita uma espada. É disso que eu tô falando aqui. Jutsus de invocação é absurdo. O cara invoca um sapo fumante. Uma das entradas mais maneiras de personagens em anime é quando o Naruto chega no arco do Pen com a vila toda destruída. Mano, ele aparece com dois sapos idosos no ombro em cima de um sapo muito grande que sai em cima de um outro sapo grande bagarai. Com mais dois sapos gigantes no fundo. Isso aqui é o paraíso. E ainda tem o Taijutsu e o Genjutsu. No episódio que o Itachi e o Kisame invadem a Vila da Folha atrás do Naruto, o Kakashi fica preso dentro de uma ilusão que demora uma eternidade levando facada na barriga. O Kishimoto mandou muito bem quando ele criou esse universo rico em personagens e em habilidades. Eu nunca mais vou falar mal do seu trabalho, eu prometo. Eu gosto de praticamente todo o Naruto clássico. Desde o começo com o Naruto triste e chorando na balança até a luta contra o Sasuke. Mas eu consigo lembrar do exato momento que eu virei fã dessa série. Que eu pensei, meu amigo, esse anime é brabo demais. Foi no primeiro arco do anime quando o Zabuza prende o Kakashi numa bolha de água e ele só podia usar uma das mãos pra conseguir manter a prisão. O Sasuke arremessa uma fucking shuriken gigante e, na verdade, tinha uma segunda shuriken gigante escondida como um clone. O Zabuza consegue desviar com um pulinho e você fica... Meu, deu tudo errado o plano. Como que eles vão fazer agora? Eu também achei maneiro dessa parte aí. Só que, na verdade, era o Naruto transformado em shuriken e ele arremessa uma plana na cara do Zabuza e consegue libertar o Kakashi. Esse daí eu achei brabo também, quando eu ouvi. Manioro, manioro, manioro. Uma estratégia muito braba, mano. O próximo arco que veio foi o que provavelmente trouxe a maior parte da fanbase pro anime. O Exame Shumin. Mano, é uma verdadeira bomba de novos personagens. Todo mundo que aparecia no começo do anime na escola e a gente não fazia a menor ideia do tipo de habilidades de cada um começa a ser desenvolvido. Esse Exame é um grande arco de torneio e muitos personagens são desenvolvidos durante as lutas. Iannou vs Sakura e a gente sabe um pouco mais de como elas saíram de amigas pra rivais. Neji vs Hinata. E começa a apresentar um pouco do clã Ryuga e do Byakugan e o cara é meio psicopata, velho. Se ninguém parasse aquela luta, provavelmente a Hinata teria morrido ali. Bem provável. Kamaru vs Temari e como ele é incrivelmente inteligente e preguiçoso e é uma luta muito boa, vencida 100% na estratégia. Naruto vs Neji e de novo sobre o clã Ryuga e principalmente foi uma das primeiras etapas dessa jornada do Naruto de receber reconhecimento das pessoas. E é claro, Rock Lee vs Gaara. Pô mano, esse do Rock Lee eu adorei, mano. Na moral. Um dos momentos mais épicos de Naruto. Gostei pra caraca. Eu não preciso falar absolutamente nada sobre essa luta. Esse arco termina com Sarutobi lutando contra dois Hokages e o Orochimaru ao mesmo tempo. Nesse momento você entende a diferença de poder entre as crianças e um velho fodão. Ok, a gente naquela época não sabia que esse velho era o maior passador de pano da história dos animes. Só um detalhe que eu não sei se todo mundo lembra, mas o Shikamaru foi o único que passou nesse exame. Esse arco é uma aula de como fazer um torneio de porradaria e ao mesmo tempo desenvolver os personagens. Uma coisa que eu preciso defender aqui é Naruto não é uma animação ruim. Eu vejo muita gente pegando frames específicos do anime pra mostrar, olha só como o Naruto é mal feito. Não, na moral, assim, um tempo atrás eu até concordaria de dizer que, caraca, pô, o Naruto tem uma animação muito ruim mas é injusto falar isso, porque, mano, dá trabalho pros caras fazerem a animação. Pô, mas eles são... Tem dinheiro pra caraca, que não sei o que... Empresas gigantescas, sim, concordo. Nessa parte eu até concordo, mas, mano, não adianta, cara. É trabalhoso pra caraca. Vai ter um ou dois frames que você vai ver se você pausar que vai parecer, cara, que trabalho merda. Mas aí você meio que joga no lixo 90% ou 90 e poucos por cento ou botar 94% do trabalho bem feito de uma empresa, de um cara, tipo, eu esqueci, o Kishimoto, no caso, né? Tu joga pra baixo o trabalho dele, tá ligado? Então, assim, hoje eu não sou mais tão injusto nesse sentido. Tem, se você botar assim... Cara, eu acho que, mano, eu acho que em qualquer anime, mano, em qualquer anime sempre vai ter um framezinho ali que vai passar despercebido se você não pausar. Mas, tipo, é uma coisa, às vezes, tão rápida que você, de repente, nem percebe. É uma coisa assim... Vup! Acabou! Mano, se bobear... Eu acho que eu vou até longe. Se bobear, pegar meu frame... Você, tipo, na hora eu tô falando aqui, aí do nada... Enfim, desse jeito, entendeu? Mais ou menos isso, entendeu? Então, mano, até eu sou um frame mal feito se você pausar na hora errada. Tá pausado. Claro que são 700 episódios e é difícil manter a consistência em tudo isso, sendo uma obra semanal que teve pouquíssimas pausas. Qual é o problema dessas pessoas? As lutas que realmente importam, a animação é muito boa, é fluida, explora vários ângulos de câmera, coreografias insanas. Por exemplo, Kakashi vs Obito. Essa não é uma luta super overpower com poderzão pra todo lado. É só os dois saindo no super... motiva porque vai mostrando flashbacks de quando eles eram crianças fazendo os mesmos movimentos. Com zero diálogos, essa luta consegue contar uma história inteira. Sério, mano. Kakashi, melhor personagem. Não é possível que exista alguém que fale que essa luta não é incrivelmente bem animada. E agora, eu vou defender o momento que todos gostam de reclamar. PEN vs Naruto. Sim, a luta contra o PEN é muito boa. Ok, tem algumas coisas engraçadas, tipo ele sendo martelado igual um prego e ele correndo igual o papo negro. Eu amo esse episódio de todo o coração. E ela não é desse jeito, porque os animadores desenham mal. É proposital, é decisão. Toda a estética do anime se transforma de uma hora pra outra. O PEN correndo é foda demais. A maneira que ele se movimenta parece como uma marionete de verdade. e como ele defende as pedras. Ó, eu tenho que fazer um vídeo só sobre esse arco. Mas eu nunca permiti que ninguém fale mal dessa luta não no meu canal. Senão a porrada vai estancar. Brincadeira, tá? Eu sou da paz. Eu sei que Naruto tem muitos problemas, principalmente no Shippuden, especialmente depois do arco do PEN. Mas depois de existir a luta final entre o Naruto e o Sasuke, foi muito nostálgico pra mim lembrar de todos os anos que eu passei acompanhando o anime e criando teorias, conversando com meus amigos na adolescência. Maneiro. E essa luta é muito boa. Ela conta toda a história e a jornada de cada um deles. Os dois exaustos socando um ao outro. Caraca, mano. Ai, eu tenho que... Cada um tá sentindo naquele momento. E ela termina de uma maneira muito especial. Eu sei que os dois perdem o braço. Isso daí eu já tô meio espalho. As cores do fim da tarde. E uma folhinha caindo devagarzinho, né? O símbolo de Konoha. E antes do golpe final, quando o Naruto pula, aparece a mão do Jiraiya ajudando ele a fazer o Rasenga. Então começa a surgir várias outras mãos de todos os personagens que acompanharam o filme de todo o anime. E do lado do Sasuke, tem a mão do Itachi. Um resumo do arco dos dois personagens em uma cena. E aí, finalmente acaba com o letreiro na tela escrito Naruto e Sasuke. E no final começa um dos encerramentos mais bonitos do anime que se eu não tivesse voltado pra assistir, provavelmente eu nunca teria visto na minha vida todos os personagens participando de uma cerimônia chamada Toro Nagashi, onde eles colocam lanternas na água pra mostrar o caminho pros mortos. Eu sei que esse não é exatamente o último episódio de Naruto, mas ele mudou a minha mente. A minha ideia inicial pra esse vídeo era fazer uma lista com as coisas que estragaram Naruto. Só que depois desse episódio, eu só consegui lembrar das coisas boas dessa obra e tem várias outras coisas que eu nem falei nesse vídeo, como as aberturas, a trilha sonora e tem tantos momentos bons no anime que provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre Naruto. Quando eu comecei a acompanhar o anime, eu era adolescente e já passou algum tempo depois disso. Eu também era adolescente. Muitas coisas mudaram na minha vida e foi uma experiência nostálgica lembrar de todas as coisas que eu gosto em Naruto. Eu vou derrubar o que eu gosto de ser e eu vou derrubar Eu não vou deixar de ser brabo. Rapaz, chegou um momento aqui que eu me deu uma vontade de chorar, mas essa parte que ele mostrou do pessoal botando aquelas velas lá na água para ajudar os mortos lá, um caminho deles, bagulho assim que eu não entendi direito os negócios lá dos Estados Unidos do Japão, quer dizer, parece bem emocionante assim, porque olhando assim sem cena íntegra, vendo no anime acontecendo ali na hora, eu não tive essa mesma emoção que provavelmente ele teve. Embora, pô, achei bonito pra caraca, teve uma hora que eu, mano, deu aquela vontadezinha de descer um sozinho, mas não desceu porque eu não vi o anime nessa parte, né? Cara, eu não lembro de onde eu parei, mano, eu não lembro. Ó, eu sei que eu não vi a luta do Sashu e do Naruto contra a Kaguya que eu sei que teve, eu sei que teve um desfecho aí com o Madara, eu não vi esse desfecho aí, eu sei que ele morreu de novo, não sei como. Enfim, eu não vi essa luta final dele contra o Naruto, sei lá, quem sabe, vai que talvez um dia, eu não prometo, mas vai que pode ser que aconteça que eu faça react só dessas partes, tirando o Filha que provavelmente deve ter pra caraca, que eu parei de assistir por causa de Filha e também por causa também da morte lá do Neji que me deixou muito bolado, enfim, então, mano, é complicado, né? Mas, mano, realmente, eu tenho que concordar com muita coisa que ele falou aqui, praticamente tudo, né, que ele falou, muito bem resumido aqui o vídeo do cara, tá de parabéns aí o tal do Purim, né? E, mano, realmente, cara, quando eu vi na luta pela primeira vez, eu acho que fui no SBT, mas eu não, tipo, comecei acompanhando, acho que eu só fui ver depois, legal mesmo quando eu tive o meu primeiro computador, que aí dava pra acessar a internet e ver, né, na internet e tal, que eu demorei pra ter computador, mano, enfim, mas na época eu vi no SBT, mas, tipo, eu vi, mas não foi uma coisa que me prendeu na hora, tá ligado? Acho que, pô, foi em 1989 que começou o Naruto, né? Aí eu não lembro quando é que foi pro SBT, eu não sei qual ano que foi, não lembro agora. Eu sei que quando lançou, eu dei uma olhada no anime, pô, o assunto da manhã. Não lembro até qual parte que passou, mas eu gostei até onde eu vi. Bom, quem sabe um dia eu volte, né? Enfim, igual ele, de repente eu posso mudar de ideia, sei lá, enfim. Gente, eu sou ficando por aqui, muito obrigado a todos e antes de eu fazer os agradecimentos, eu vou fazer o que eu sempre faço, que é inscrever no canal do cara. Bom, mais um canal bom aí pra nós, né? Vou deixar o like aqui e mais um inscrito do canal, beleza, Purim? Obrigado aí, tamo junto e sucesso para tu, meu nobre. Meu nobre. Quero deixar meu agradecimento a todos que são membros do canal aqui do YouTube que tem me dado forças e motivação para continuar esse trabalho, não só vocês, é claro, mas todos os que me acompanham, seja na Twitch, se você é inscrito no meu canal, já tem tempo, mano, eu agradeço a todos vocês porque vocês têm feito com que esse trabalho seja possível, têm me dado ânimo e força para continuar aqui mesmo eu estando cansado. Porque eu tô aqui, eu tô fazendo vídeo pra caraca, mas eu tô cansado também porque eu vim do trabalho, mas, mano, mesmo assim eu venho e faço de coração porque, mano, vocês merecem muito. meu desejo de sucesso pra vocês e felicidade, tá? Muito obrigado a todos. E eu vou ficando por aqui, deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista, vocês já sabem como funciona, né? Essa parada aí. Então, é isso. Valeu, até a próxima e valeu-a! Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. E aí, gente. BAAAAAAA